O vídeo de hoje vai ser relacionado à doutora Deolane, que deu muito ruim pra ela. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra todos que acompanham o canal se inscreverem, ativarem as notificações e ficarem por dentro de tudo que acontece aí no mundo do funk, do trap e do rap, beleza? A Deolane é a viúva aí do MC Kevin, né? E cara, ela tava estourada aqui no Instagram, ainda até o momento então está, e derrubaram o Instagram dela. E eu vou ler aqui a repercussão que isso teve, enfim, acabaram de derrubar, né rapaziadinha? Infelizmente é o Instagram de 10 milhões, mas eu tenho certeza que isso vai voltar, né? Eu acho, pelo menos, né? Não sei o que ela infringiu, alguma coisa ou outra, mas essa parada é foda, inveja é foda, né rapaziadinha? Os caras fazem de tudo pra derrubar. Aí vamos ver a repercussão que teve. Derrubaram o Instagram da doutora Deolane, tenho certeza que volta em breve, né? A mesma coisa que eu disse aqui, né rapaziadinha? Normalmente, provavelmente vai voltar. Aí as meninas falaram assim, a inveja pesa. Ela não tem um dia de paz, né Deolane? A mãe não tem paz. Ah não, não tem um dia de paz essa mulher. Não acredito, coitada da doutora. Agora ferrou, né? Meu Deus. E daí tipo, ficou todo mundo aí chocado com essa notícia, né rapaziada? Até eu comentei lá, rapaziadinha. Ela não tem um dia de paz, depois vocês vão lá dar like. Mas é verdade, né mano? Coitada da doutora, mano. Toda hora tem alguma polêmica ouvindo o nome dela. Toda hora alguém tá querendo passar ela pra baixo, enfim. Cara, tipo assim, o que que eu penso, né? A doutora, né rapaziadinha? Ela já era uma pessoa muito inteligente, já era uma pessoa que ganhava uma grana. Tinha um relacionamento com o Kevin ali, que era um bagulho da hora, tá ligado? Muita gente ali admirava essa parada. E eu vi que teve umas pessoas que meio que, tipo, pegaram pra hatear a doutora, né? Porque ela ficou famosa depois da morte do Kevin e tal, essas coisas. Só que cara, isso aí também vem de mérito dela. Ela não pode parar a vida dela porque aconteceu uma tragédia, tá ligado? Porque querendo ou não, tem a vida dela. Os caras querem que morra junto com o Kevin? Não, mano. Ela tem o resto da vida. Tem filho pra criar. Tem um monte de coisa, mano. Entendeu, rapaziada? Mas enfim, o resumo do vídeo de hoje é esse, rapaziadinha. Se vocês viram e gostaram, não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal. Lembrando que a gente tá no rumo do 1 milhão de inscritos aí. Então eu conto com o apoio de vocês aí pra ajudar a gente a bater. Falta 3 mil inscritos só também pra gente bater 800 mil, né? Então, mano, é só se inscrever. Vai tá deixando a tropa Hulk, valeu? Muito obrigado pra o Jays, tamo junto. Tchau.